Música Boa tarde amigos de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos e bendito é você que acolhe a partir de agora a presença de Nossa Senhora na sua casa. Nesse sábado, hoje dia de Santa Helena, Santa Helena inclusive foi aquela mãe do Imperador Constantino que descobriu onde estava a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos a Santa Helena a construção da Basílica e também da Igreja do Santo Sepulcro. Santa Helena, interceda por nós, que a Virgem Santíssima também apresente a Jesus o que precisamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério gozoso, neste sábado, contemplamos a anunciação do anjo Gabriel, a Virgem Maria. Rezamos com a Maria Tereza, que está na Vila Rui Barbosa, aqui em São Paulo. Oi, Maria Tereza, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda, meu anjo. Está tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem. Graças a Deus. E queremos rezar por você, pelas suas intenções. Quais são os seus pedidos? Pois não. Eu gostaria de rezar, primeiro, em louvor à Santíssima Trindade, que a Nossa Senhora Correda Redentora. Muito bem. Que iria rezar também pela paz do mundo e paz no Brasil. Isso. Pelos padres do mundo inteiro, porque a semana passada foi o dia dos padres do mundo. Isso. E também pela santificação das famílias. Ótimo, muito bem, meu anjo. Agora, pedidos pessoais. Opa, telefone, tivemos um probleminha. Mas você está me ouvindo, Maria? Maria, está me ouvindo? Não? Então, nós vamos tentar ligar de novo. Maria, você anunciou, eu vou rezar por essas intenções e nós vamos ligar de novo para você. Está bem? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima e Santa Helena, rogai por nós. Obrigado, que bom que nós rezamos juntos. Maria, Deus te abençoe. Segundo o mistério gozoso, nós contemplamos a visita de Nossa Senhora Santa Isabel. Pedimos, Maria, visite também nossos lares e os nossos corações. Vamos rezar esse mistério com a Denise Gonçalves, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Denise. É, boa tarde. Bem-vinda ao Santo Terço, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, Denise. E quais intenções você quer agora partilhar com a gente? A intenções eu quero agradecer a Deus. Sim. Saúde para minha mãe, para o meu irmão. Certo. Minha mãe é Dejanira, meu irmão Marcos Vinícius. Muito bem. E Gute Copolino Simões. Ótimo, e para você em especial também nós dedicamos esse mistério, tá bem? Tudo bem, e para vocês também aí. Obrigado, meu anjo. Oremos então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Assim como era o princípio, e agora sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima e Santa Helena, rogai por nós. Deus te abençoe, Denise, um abraço carinhoso para você. E agora, terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Nós vamos rezar esse mistério com a Luzia Estela, de Campinas, São Paulo. Alô, Luzia, boa tarde. Boa tarde, Lúcio, que alegria rezar com você. Que bom, meu anjo, também estou muito alegre. E agora, então, nesse mistério do nascimento do Senhor, eu vou dedicar para a sua família. E você tem alguma intenção, eu tenho certeza, né? Sim, eu tenho sim. Pode falar. Eu quero pedir pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas dos meus pais, principalmente a minha mãe, que agora em novembro faz três anos. Sim. E eu quero pedir também pela alma do padre Cirino. Sei. Porque ele foi tão assinada, revivida, né? Sim, com certeza, eu lembro muito dele. Padre Manuel, não é? Manuel Cirino. Manuel Cirino. Eu sempre peço por ele na missa. Claro. Eu queria pedir pelos meus filhos. Sim. Eu queria pedir para eles que se conversem e voltarem para a igreja. Muito bem. Pelos meus netinhos, principalmente para a minha netinha Laís. Tá certo. E eu quero pedir para todos os diáconos, principalmente por você, que eu tenho uma admiração muito grande por você. Oh, meu anjo, Deus lhe pague. O carinho é recíproco. E agora então, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, santos pastorzinhos de Fátima, rogai por nós. Obrigado por todo esse carinho, Luzia. Deus te retribua com saúde e com amor. Quarto mistério gozoso, nós contemplamos a apresentação do Senhor no templo e vamos rezar com a Cícera Maria da Silva, de Pesqueira, Pernambuco. Oi, Cícera, boa tarde. Boa tarde, Fátima. Bem-vinda. A sua bênção, meu filho. Deus te abençoe, meu anjo. Você está bem? Eu estou meio triste, mas agora eu estou bem, né? Ah, que bom. Agora nós vamos rezar e vai... Que bom, vou ter na minha casa todo dia. Obrigado, meu anjo. Ô meu anjo, eu vou pedir uma oração de pó a uma filha minha. Filha sua? Sim. Certo, muito bem. É por causa que... Você quer falar o nome dela? Quero, é Maria Luíza. Maria, Maria Luíza. Maria Luíza, que a filha dela ligou com ela e desejou que tivesse um tiro na cabeça dela do pó a doze. E eu estou pedindo a Nossa Senhora o espaço na frente. Amém. Então, meu anjo, vamos pedir, então, juntos agora com fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tô por nós, cada dia e ainda hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora em si. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Helena, rogai por nós. Vamos continuar rezando. Um beijo para você, Cícera. Quinto mistério gozoso, contemplamos a perda e o encontro de nosso Senhor no templo. Rezamos com José Benedito dos Santos, de Londrina. Boa tarde, José. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Santo Terço, meu amigo. E eu te pergunto, quais são as suas intenções? Então, a minha intenção é que a minha esposa faleceu essa noite, né? Minha noite e vinte. Meus sentimentos, meu amigo. Ela estava no OTI, né? Com a besteira e derrame, né? Sei. E estava muito mal. O médico falou que era difícil, ela se safabessa. Então, eu fui visitar ela ontem. Lá, ela estava com vida. Aí, quando eu cheguei aqui em casa, mais ou menos uma hora, eles ligaram que era para mim ir lá no hospital urgente. Aí, cheguei lá, ela tinha falecido. E você está partilhando isso conosco agora? E é uma coisa muito bonita da sua parte. Tenha fé. Só te peço para ter fé, meu amigo, porque ela já está com Deus. É isso, é isso, é isso. Vou rezar pela alma dela e para o conforto de vocês. Está bem, meu amigo? Está bem. Está bom. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, não lhe dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem ainda tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas levai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio e agora é sempre Por todos os séculos e nos séculos, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Santa Helena, rogai por nós José, eu vou colocar nessa salve rainha A intenção então da sua esposa Obrigado por você também ter fé E nós acreditamos na ressurreição Pela família do José E por todas as intenções Reze comigo Salve rainha, Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Ei, após a divulgada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós volvei E depois deste desterro Mostrai-nos, Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima E de Santa Helena Desa sobre você e sua família A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém Rezar o Santo Terço Nos deixa mais fortes E nos conforta Obrigado por rezarmos juntos o Santo Terço Um final de semana maravilhoso E na segunda-feira Estaremos ao vivo rezando o Santo Terço Às seis da tarde Até segunda, pessoal E salve Maria Tchau 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 Tchau